Estamos no evento Autoria em Porto Alegre, no hotel Lagueto Moinhos, e eu vou conversar com Maristela Moura. Maristela Moura, colunista e jornalista de Santa Maria. Como é que tá, Maristela? Tudo bem, prazer em estar aqui com vocês. Pois é, de Santa Maria, né? Eu sou colunista, jornalista do Diário Santa Maria. Há muitos anos já que trabalho como jornalista, né? Eu já tenho 40 anos de estrada quase como jornalista. E estou colunista há 23 anos, desde que tenho o Diário de Santa Maria, eu que sou a colunista social do jornal. Maristela, Santa Maria é uma cidade universitária, todo mundo sabe, tem uma base militar, mas agora parece que tá vindo um boom aí de festivais na cidade. Me conta algo sobre isso. É uma cidade que realmente, né? Com os estudantes e com toda a pujança que tem a cidade, se tem muitos eventos, né? Muitos eventos aqui acontecem lá. Então, nós tivemos esses dias aí o Festival do X, né? Que é super famoso, assim, as pessoas... É, o segundo ano que acontece, foi a segunda edição, foi um sucesso. Esse final de semana a gente vai ter o Festival do Torresmo, né? E vamos ter a nossa tertúlia musical nativista também, que já tá fazendo 31 anos. Então, é um festival de festivais em Santa Maria, né? São muitos eventos, realmente, tanto empresariais como sociais. Vamos ter agora o baile de debutantes ainda do Clube Recreativo Dores, que é o único clube que ainda está fazendo o seu baile de debutantes. Numa época dessa, né? Geralmente os clubes não fazem mais os bailes de debutantes. Nós vamos ter agora em novembro. Então, é uma cidade que tá sempre, assim, com muita... Fervendo culturalmente, né? Nós tivemos há poucos dias a Feira do Livro, que foi um maior sucesso também. Então, temos o nosso Teatro 13 de Maio, que é uma das nossas relíquias. É um teatro centenário e que também está sempre com a agenda muito lotada. Grandes artistas vão pra lá. É uma cidade bem interessante, Santa Maria. Que bom, Maristela. Nós agradecemos, então, a tua presença aqui na Autoria e agradecemos pra você também. Nós vamos continuar aqui no evento Autoria aqui em Porto Alegre. Um beijo pra vocês. Arigatou!